Salve, pessoal! Vamos falar sobre esse último movimento do Bitcoin, que foi para os 59 mil dólares ontem e já voltou para os 67. Será que o Bitcoin agora vai, de fato, romper após essa movimentação ou a gente pode ter correções mais severas adiante? Sobre isso que eu vou comentar aqui na análise de hoje e comentar outros pontos também importantes do mercado, como a fala do João Paulo e também outras notícias que têm saído aí no Twitter, beleza? Então vamos rapidinho aqui, não se esqueça, se você gosta dos conteúdos do canal, não deixe apoiar, deixando o seu likezinho aí, que é muito importante, tá? Não deixe fazer isso. Compartilhar também essa análise dos seus amigos, se você puder. E se inscrever no canal, ativando todas as notificações para você não perder nenhum update e análise do mercado, tá? Lembrando que se você está inscrito aí, muitas vezes o YouTube não notifica as pessoas das lives e também dos vídeos. Recomendo você participar também ali do canal de alertas do Telegram, tá? E me acompanhar nas outras redes aí, como o Instagram e Twitter também, tá? Todos os links estão em cima aí do canal, para você clicar ali em cima e dar uma olhadinha, para você poder ficar por dentro aí, beleza? Então é só, cara, ontem a gente teve essa grande queda do Bitcoin aqui, está com bastante volume nessa região. Eu tinha inclusive na live ontem comentando com vocês que a gente teve 2 bilhões de dólares de venda mercado aqui nessa zona, mas na verdade o total aqui nessa correção foi bem grande, tá? Não tinha reparado no diário, a gente teve aqui quase 4 bilhões e 300 milhões de dólares aqui de venda nessa zona aqui, tá? E cerca no Bitcoin somente cerca de 90 milhões de dólares de liquidações, tá? Isso aqui eu posso ver dentro do Coinalyze, tá bom? Aqui no Coinalyze mostra para mim que se puxar aqui no diário, a gente pode ver que realmente teve bastante liquidez buscada, né? Fazia bastante tempo que eu não vi isso aqui, tá? Realmente no Bitcoin, aqui só no Bitcoin somente a gente teve aqui cerca de 90 milhões de dólares de liquidez de longues buscada e também cerca de 4.3 bilhões de dólares de venda mercado, bastante coisa realmente e tivemos queda expressiva do Open Interest, tá? Então realmente isso que a gente precisava esperar e é bom esperar esse tipo de movimentação para poder buscar entradas no Bitcoin, tá? Só que, caras, na minha opinião também a gente corrigiu um pouquinho aí, tá? Eu acho que foi bastante bullish isso aqui, essa busca de liquidez foi bullish realmente por preço, por Bitcoin, tá? É realmente, fazia bastante tempo que eu não vi isso aqui, tá? Só que é o seguinte, caras, o que me incomoda aqui ainda do Bitcoin, tá me incomodando, é a questão, tá? Que além de ver agora a dominância do Bitcoin caindo, vou comentar para vocês daqui a pouquinho, a gente está vendo também, caras, ainda eu vejo aqui muito, tá? Muito essas memecoins subindo muito forte aqui, tá? WIFI, PEP, FLOCK, SHIBA, sabe? Bonk, caras, é muito assim, é subindo muito forte as altcoins, tá? Simplesmente, elas mesmo aqui, olhando mesmo com as correções de ontem, tá? Elas estão aí nos 24 horas subindo muito forte essas altcoins aqui, tá? Isso para mim me deixa com o pé atrás, acredito que o mercado está muito eufórico ainda, tá? A gente tinha ontem mercado em extrema ganância, hoje voltou para ganância no caso aqui, então ontem a gente estava aqui em extrema ganância, extremamente arriscado ficar posicionado em longs, né? Eu comentei ontem para vocês o aviso importante de cuidado com longs, se for quiser fazer longs, né? Realiza, parte dos longs e bota, reabre em jonas mais abaixo, porque eu imaginava que várias altcoins poderiam cair até 20%, e foi exatamente o que aconteceu ontem, tá? Várias altcoins caíram 20% aí, e se você estava posicionado, ainda mais comprando naquelas regiões ali, acho bem arriscado. Aliás, as altcoins, tá? Eu acredito que é muito arriscado você ficar posicionado em altcoins, deixar bem claro para vocês é isso. O bitcoin rompendo o topo, rompendo 69 mil dólares ali, tá? Com força, com continuidade, mostrando força, eu acho que vai ser bem complicado você estar muito posicionado em altcoins, tá? Eu vejo muita gente se expondo em altcoins, fazendo compras de esporte, etc. Na minha visão, todos os rompimentos de topo do bitcoin, você teria ganho, você ganharia mais bitcoin, bitcoin, mais satoshas, se você tivesse posicionado em bitcoin, tá bom? Então, tome cuidado aí com exposições grandes em altcoins, tá? Acho que elas podem dar a pordade, sim, só que eu acho que o bitcoin rompendo o topo ali, cara, a gente pode ver acontecendo nos últimos ciclos do bitcoin simplesmente seguindo muito forte, e as altcoins ficando para trás, tá bom? Então, minha expectativa para as altcoins aqui agora, que poderia dar a pordade, é o bitcoin lateralizando, tá? Nessa zona aí, sem fazer o rompimento ainda. Se isso acontecer, a gente pode ter as altcoins performando legal, tá bom? Mas eu entraria no bitcoin com dump mais severo aí, tá? Para poder buscar, e eu vou mostrar para vocês aqui agora exatamente isso, qual é a zona que eu estou de olho para poder comprar mais pesado bitcoin, tá bom? Então, vamos lá, vamos comentar sobre isso aqui para vocês. Para comprar mais pesado bitcoin, caras, tá? Depois a gente vai estar no curto prazo também aqui, fica no vídeo aí, deixa o likezinho que eu vou entrar no curto prazo, vou comentar o que está acontecendo nessa zona aqui também, tá bom? Então, caras, compras no bitcoin, longo prazo aqui, em termos maiores, caras, eu estou de olho aqui, por incrível que pareça, no diário aqui a gente não corrigiu muita coisa, tá? Então, a gente tem aqui uma zona de demanda aqui no diário, que é essa região aqui do order block, que a gente teve aqui na região 51, tá? Mil dólares, tá bom? Então, a gente esticou bastante aqui também, olha só. Parece que a gente saiu dos 38 aqui direto, tá? Fomos subindo muito forte para os 69 aqui, tá? Então, eu que ficaria de olho aqui, realmente, fibonacci desse fundo aqui, tá? Até estopinho, a região de 68 está aqui, próxima região de 50 mil dólares, tá bom? É uma zona que a gente tem demanda no diário, tá? É uma zona de 68 e próximo também é estopinho anterior aqui também. O mercado seria mais eficiente, tá? Se ele voltar para essas regiões aqui e depois sim, depois de uma atualização aqui talvez, a gente deve fazer esse rompimento. Eu acho que faria mais sentido, ao meu ver, aí. Então, compras mais pesadas nos bitcoin, tá, caras? Estou tentando, não estou garantindo para vocês que o bitcoin vai lá, mas eu vou me expor mais nessa zona de 50 mil dólares aqui, tá bom? Alguns motivos também para isso é que a gente tem aqui, olha... A gente tem também o CPR mensal, que tem esses suportes aqui nessa região, tá? Essa região aqui de 53 mil dólares. Então, eu poderia dar uma beliscada até essa região aqui dos 47, tá? Eu acho que poderia fazer uma porrada aqui, sim, em bitcoin, tá? Fazer um flush do mercado, realmente, tirar muita gente de jogo aí, devido a essas namecoins, algumas altcoins pumpando aí. Acho que está muito cedo, na minha opinião, ali, tá? Então, para mim, a zona que eu estou de olho aqui, realmente, essa zona aqui, o bitcoin poderia beliscar, fazer uma sombra muito grande aqui, mas eu espero que, eu acredito que ele pode, sim, ainda ficar acima dessas zonas do CPR mensal, tá? Para mim, ficando acima aqui, fechando quem é um dos importantes do diário, acima dos 52 mil dólares, para mim, é muito bullish o bitcoin, tá? Mas se ele vir para cá, nessa região dos 50 mil dólares, vou estar de olho para fazer compras, sim, no bitcoin, tá? Então, além dos de 68, além das zonas do CPR mensal também, a gente tem uma zona forte de liquidez aqui no high block, tá? Também tem essa zoninha aqui de liquidez aqui, vou mostrar para vocês aqui, esses aqui são os pools da Binance, olha só como a gente bota a liquidez acima também aqui agora, está arriscado ficar em shorts aqui, a gente teve open interest subindo também, então não vou shortar o bitcoin aqui, não, mas a gente voltou a liquidez aqui abaixo também, até a região dos 57 nos pools da Binance. O hitmap aqui do high block mostra que é muita liquidez na região dos 59, 50 mil dólares, tá bom? Então, se o bitcoin for para cá, pessoal, vou tentar aproveitar essa oportunidade e fazer compras mais pesadas do bitcoin aqui, tá? Realmente aqui poderia dar oportunidade, só que não temos garantias ainda para mim, o bitcoin teria que perder aquela zona de volume de 59, tá? Que realmente teve um volume grande ali, teve muita liquidação, então a gente não tem garantias que isso vai acontecer, tá? Mas se acontecer, eu vou estar preparado com caixa para comprar nessa região aqui, tá bom? E eu vou ter onde stopar, eu tenho risco retorno nessa região melhor aqui para o bitcoin, tá? Olha só, se a gente puxar aqui os indicadores aqui, eu vou mostrar para vocês aqui, eu estou de olho, ó. A gente tem aqui essa zona, uma zona interessante para comprar, né? Que eu falei para vocês. E aqui, na minha opinião, o meu stop seria abaixo dessas regiões aqui, ó, dos 41, tá? E aí a gente tem volume, tem outra zona de demanda também importante, tá? Então, para mim aqui, os stops de bitcoin seriam nessa região dos 41 mil dólares, tá? Além disso, a gente tem também as médias lá, que eu mostrei para vocês em outros vídeos e lives, né? Que é a média de 21 dias, 21 semanas, desculpa, exponencial, e também 21 semanas simples, tá? Então, essas médias de suporte de bulmarca, digamos assim, elas estão nessa região próxima dos 41 mil dólares também, tá? Vai se aproximar por aqui, provavelmente, tá? Então, para mim, que seria uma zona que esse bitcoin perder, né? Esses volumes grandes aqui, essa zona de... Daí deixaria realmente o mercado, na minha opinião, numa zona complicada, tá bom? Então, por enquanto, enquanto o bitcoin permanecer aqui acima dos 50 mil dólares, tá? Especialmente acima dessa zona aqui agora, eu vou estar otimista com o bitcoin, tá bom? Mas eu quero comprar mais abaixo aqui, acho que está esticado, a gente está indo à ganância, com muitas meme coins subindo de preço aí, a dominância é uma caidinha também agora, a gente está vendo o Eterno dando uma subida forte. Então, eu acredito que, se o mercado der essa correção ainda maior, né? Corrigir mais forte aqui embaixo, que, obviamente, não tem garantia isso acontecer, devido à questão do ETF, o ETF está realmente bullish aí, está deixando o mercado bastante eufórico, né? A gente está vendo também mais bitcoins entrando lá para os ETFs também, né? Tipo, eu vi algumas anúncias do Twitter ali. Então, para mim, de qualquer forma, eu não quero ficar muito exposto nessa região aqui, tá? Para mim, a região dos 50 mil dólares seria uma excelente zona para expor ao bitcoin, tá? E é isso que eu estou esperando fazer aqui, beleza? Se o bitcoin começar a romper aqui forte, daí eu vou pegar aqui, obviamente, vou pegar, provavelmente, alguma zona de sobrevenda aqui, 15 minutos, uma coisa assim, para poder fazer uma entrada no bitcoin, porque a gente pode, sim, entrar no Price Discovery, e a gente tem liquidez lá nos 75 mil dólares, se não me engano, aqui no Highblock, só vou dar uma olhadinha aqui, a gente acabou formando liquidez. Se o bitcoin romper para cima ali, provavelmente a gente pode ir lá para os 75 mil dólares, tá bom? E daí, sim, eu vou estar buscando uma entrada, em tempos gráficos menores, melhor a entrada que eu consegui fazer, porque a gente pode, sim, começar a disparar lá para os 74, 75 mil dólares que a gente tem liquidez maior em cima, tá bom? Por enquanto, além dessa liquidez em cima, a gente tem embaixo, que a região aqui é dos 60, nos 7 dias, só que como a gente tem muito volume aqui nessa zona aqui, acho que não vai ser fácil de buscar essa região aqui não, tá, pessoal? A gente teve muita liquidez buscada aqui, então, realmente, está numa briga grande aqui o bitcoin nessa região. Olha só, vamos ver isso aqui no curto prazo, rapidinho, vou mostrar para vocês aqui no Coinalyze, com a Elize aqui para a gente poder ver um detalhe, vou puxar aqui, não pode ser numa hora mesmo, para a gente poder ver um detalhezinho aqui, vou mostrar para vocês também o que aconteceu no open interest aqui. A gente teve uma grande queda no open interest nessa região, aqui também a gente pode ver, nessa zona aqui a gente está tendo uma resistência, tem open interest nessa zona aqui também que está dando resistência para o preço, está vendo aqui? Exatamente, vou desenhar aqui para vocês um retângulo, talvez fique mais fácil para você ver aqui, aqui tem uma grande zona aqui de open interest, que você está gerando resistência para o preço. Espera aí, tentar desenhar, essa região aqui não está deixando eu desenhar, não sei porquê, as ferramentas de desenho aqui não estão me ajudando muito, vamos ver como se faz de novo aqui, essa região aqui, toda aqui é uma região de resistência, aqui no curto prazo, que também tem liquidez, aqui olhando outras ferramentas que eu vou mostrar para vocês, aqui outro suporte também que a gente tem para o bitcoin no curto prazo. Estou olhando isso aqui também agora, também tem um volume interessante também nessa região aqui, temos um volume interessante que é até a região de 64, e outra zona principal que é a região de 61 mil dólares, então essas zonas que estão em suporte para o bitcoin abaixo, tem uma resistência aqui no curto prazo, até a região de 69 mil dólares aqui. Então, caras, o que ficaria tenso para o bitcoin de fato aqui é a minha opinião, o primeiro sinal de perigo é começar a perder os 64, acima de 64 é que ele continua bullish, tivemos um volume interessante também, mais perigo de 64 aqui pessoal, daí eu acho que fica tenso aqui, a gente pode ter riscos aqui na região de 61 mil dólares, mas aqui é outro suporte também que eu vejo no curto prazo para o bitcoin. Então, vê, cara, talvez ele latarize aqui por um tempinho, vamos ver, enquanto isso as altcoins estão voando aí junto com o Ethereum, o Ethereum subiu bastante, ele corrigiu forte ontem, e subiu também muito forte, rompeu o topo anterior, então o Ethereum está bastante bullish aí, eu estou ainda nesse trade com o Ethereum, o Ethereum BTC, vamos ver aqui o Ethereum BTC, como é que está indo aqui, mas deu uma subida grande no dia de hoje, eu estou esperando realmente o Ethereum BTC romper aqui pessoal, tirar aqui um pouco os indicadores, está poluindo um pouco o gráfico, eu estou esperando o Ethereum de fato aqui, buscar as zonas de Fibonacci aqui, essas zonas de Fibonacci, se isso acontecer, se tiver a explosão muito grande do Ethereum, com uma lateralização do Bitcoin, o Ethereum explodindo de preço aí, acredito que depois disso a gente pode ter então, talvez até uma correção mais severa, para o Bitcoin se preparar para esse rompimento, tá bom? Então assim, eu estou cauteloso, nessa região ali, não estou fazendo grandes exposições, quero ver se o mercado me dê mais aportades para mim, ali na região próxima de 50 mil dólares, se der essa aportade, vou aproveitar, se não, paciência, só vou comprar Bitcoin no rompimento do 69, e sim, daí, mais Bitcoin do que altcoins, tá caras? Mas eu acredito que as altcoins vão subir muito mais de preço aí, do que o Bitcoin, desculpa, o Bitcoin vai subir muito mais de preço do que as altcoins, tá? Porque isso que aconteceu nos últimos rompimentos de topo, a gente teve o Bitcoin subindo, 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 e várias altcoins aí esperando, então eu esperaria, eu deixaria o Bitcoin mover mais, para depois começar a trocar, né, Bitcoin, etc, voltar a fazer trades para as altcoins, tá? As altcoins podem ficar um pouco chupando o dedo, como eu vi, nas últimos rompimentos do Bitcoin, também como eu mostrei para vocês na live também, nas lives anteriores sobre isso aí, beleza? Se ficar alguma dúvida também, comenta aí abaixo, vou poder ajudar respondendo vocês, não deixe também participar do grupo VIP, se você tem uma pergunta para mim, você pode fazer dentro do grupo VIP do Discord, tá pessoal? Tá lá, todos os links estão aqui abaixo, na descrição, comentário fixado, tá? Considere também estar membro do canal, para você receber updates mais frequentes, e ter acesso a conteúdos também, que eu estou colocando lá no meu site, tá? Tem aqui bastante coisa interessante, que eu vou estar colocando aqui, né, entre hoje e amanhã, amanhã provavelmente vou estar soltando mais três vídeos aqui, mostrando aqui algumas coisas que eu gosto de analisar, etc., para você poder aproveitar mais a análise que eu compartilho aqui nos vídeos, tá? Antes de entrar aqui no Ethereum, caras, eu quero comentar para vocês rapidamente sobre a fala do João Paulo também, o que está acontecendo, basicamente que eu vi, eu acompanhei hoje duas horas e meia aí do João Paulo falando hoje, e aquela coisa toda, eu vou aparecer com o pessoal lá em Washington atacando ele, perguntando, né, o que está para acontecer, se vai ter corte de juros, etc., ele sempre, né, sempre dando uma escapada ali, né, nunca respondendo a algo muito concreto, a meu ver, tá? Parece que não tem nada acontecendo, né, só que tem coisas acontecendo sim, pessoal, a gente pode ver aqui, inclusive, aqui no Twitter, hoje, teve uma crise aqui no banco lá de Nova York, que caiu 42%, uma crise de liquidez no banco aqui, tá? Outro banco entrando com crise de liquidez, caindo muito forte, também relacionado aqui com empréstimos imobiliários, tá? Então, algo parecido que a gente viu lá em 2008, tá bom? Então, realmente, mercado, a qualquer momento, a gente pode ter cada vez mais aí problemas, temas financeiros entrando em colapso, devido às altas de juros muito altos, às altas de juros, né, os juros muito elevados, né, e isso pode gerar uma crise muito grande, tá bom? Então, é bom estar preparado aí, trabalhe com os top loss, o mercado está bastante eufórico, então, assim, cuidado nessas zonas aí, caras, eu acho que realmente, pra mim, eu vou ter paciência nessa região aqui, não vou querer fazer grandes exposições, tá? Se você conseguiu recomprar ali altcoins mais abaixo ontem, é bom também nessa região aí ficar de olho pra fazer aí, realizar mais lucros, esperar, eu acho que a paciência sempre paga aí legal, se você souber usar a paciência do seu favor, tá bom? Então, assim, pessoal, realmente as altcoins aí, as meme coins subindo muito forte, tá? Eu, pra mim, me deixo um pé atrás aí, tá? Em termos de corte taxa de juros aqui, não mudou muita coisa, né? Então, agora, pra março aqui, a gente está esperando os juros, pra não ser iguais como estão hoje, e pra maio também, praticamente a mesma coisa, né, pessoal? E lá pra junho, talvez, a gente poderia ter corte de juros, tá? Mas, a qualquer momento, pode acontecer também, se essas crises aqui começarem a apertar mais, começar mais bancos, mais bancos aqui começarem a quebrar, dar problemas, eu acho que a gente pode ter esse pivô do FED, e, geralmente, o pivô do FED, pessoal, quando acontece aí, quando o FED é forçado a cortar juros, geralmente, a gente pode ter aí topo a mercado, tá? Então, é bom prestar atenção, o que está acontecendo aí, acompanhar no Twitter, qualquer coisa, aviso vocês aqui, beleza? só comentando aqui rapidamente sobre o Ethereum, então, o Ethereum rompendo aqui, né, o Ethereum, o ECT, ele subiu muito forte, aqui rompendo o topinho aqui anterior, né, a gente deixou muito volume abaixo aqui também, e o Ethereum acabou conseguindo romper, baquei bastante bullish aqui pro Ethereum, né, realmente a dominância deu uma caidinha também, então agora, estamos vendo o Ethereum, o Ethereum sem freio mesmo, tá, pessoal? Subindo muito forte o Ethereum, realmente incrível essa movimentação do Ethereum aqui agora, e estou ainda esperando, na verdade, para poder realizar o Ethereum, se o Ethereum BTC pegar a região de R$1.800, como eu tenho vocês, tá? Então, o Ethereum, eu estou aqui no spot somente, tá, basicamente, não quero ficar aqui alavancado em trade aqui, longues, porque eu acho que já fica no meio de um complicado de descretorno, tá bom? Mas, realmente, no spot estou aqui comprando a Ethereum, esperando o Ethereum BTC dar essa subida grande, para eu voltar para o Bitcoin, ou então dolarizar, mas eu acredito que se o Bitcoin ficar acima de R$50 mil, permanecer acima do topinho dos R$48, R$49, eu vou estar otimista, tá, e provavelmente vou trocar Ethereum para Bitcoin, para a gente ver se faz esse rompimento, tá bom? Mas, no rompimento 69, eu quero ter mais se posicionado em Bitcoin, do que em altcoins, tá, cara? Eu acho que muita gente é eufórica com altcoins aí, e aquela coisa que eu vejo sempre aí, tá? O pessoal aclamando depois, só o Bitcoin está subindo, né? As altcoins, comprei as altcoins, as altcoins não estão subindo, tá? Então, cuidado com isso aí, é o ponto principal aí, tá, cara? Então, acho que eu falei tudo aqui para vocês, basicamente, tudo para vocês é isso, então, amanhã, eu vou fazer live às 10 horas da manhã, como de costume, tá? Hoje não consegui fazer, espero que vocês tenham gostado aqui da análise de hoje, se você gostou, deixa o likezinho para apoiar, e a gente se vê, então, amanhã. Um abraço, tchau, tchau. O ponto é, se você tem o associação superior, vai para sempre, amor. E aí E aí E aí E aí E aí E aí